Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só Pegar uma estrada aqui, gente Outra estrada Uma represa Pessoal, aqui ó Tem uma represa do lado Vamos lá ver pescar um pouco Vê se pega alguma coisa lá, viu gente É, pois é, pessoal É difícil aqui Não vamos por aqui pescar Pra dar um pouquinho, gente Pra poder Sair um pouquinho de casa Não é não, pessoal? Sentir o cheirinho de mato Faz muito tempo que eu não vim aqui, viu gente Tem mais de um ano Já há mais de um ano que eu não vim por aqui Agora resolvi Olha lá, pessoal Agora estão se aproximando Da represa Olha a situação, gente Eita que aventura, pessoal A aventura do meio do mato Só do meio do mato Vericórdia Olha só Olha lá Olha lá Parece a luz no fundo do túnel A luz no fundo do túnel Olha lá, pessoal A luz no fundo Do túnel Vai começando a abrir Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo Abriu Abriu Abriu, pessoal Olha só Vou filmar o pessoal aqui não Porque tem gente aqui que não pode ser filmada Quem vai saber lá, né, gente? Aê, pessoal Olha só Vamos lá Vamos lá na frente, lá? Vamos lá Oi? O cavalo ali dentro do aqui Eita, que legal, gente Agora aqui sim Viu, pessoal? Que dá Olha lá Essa represa Ela é enorme, gente Norte Acho que tá com um ano que eu vim aqui Bastante gente ali do lado Olha lá Meu veinho e meu neto, gente Dizem-se que vão pescar, pessoal Olha só Tem até música aqui na beirada Muito bonito aqui, viu, gente Da hora Um vento gostoso É, pessoal Tem que embarrar por aqui Olha só Por aqui não tinha nada disso Quando eu vim Olha só, pessoal Pra vocês verem Olha o que eu achei Gente Pessoal Olha o que eu achei Uma casa em cima da ave Olha pra vocês verem, gente Meu Deus Uma casa em cima da ave Aqui dentro do mato Olha Meu pai do céu Olha só, pessoal Vem da mata Uma casa em cima da ave E aí, pessoal Tem ali, ó Naquele mato Tem um carro ali, gente As pessoas naquele mato ali Com carro Não dá pra filmar não, né? Porque senão Alguém não pode gostar E aí, ó Muito bonito, pessoal Aqui, tá Essa parte de cima Vendo por aqui, ó Olha lá Tem aqui uns mil, né? Um cano Uma água Olha só que me dito pra lá Um velhinho ali Tem meu neto lá Muito grande Foi 13 Sai da turma Tem gente que fazia churrasco ali Do mato Olha só, pessoal O menino passarinho ali, ó Olha só, gente O menino passarinho A casinha tá lá de do mato A casa tá em cima da árvore Olha aí, pessoal Vamos ver se tem alguma coisa Naquele ninho Vamos ver se tem alguma coisa De dentro As placas não tem cobra aí, viu? Cadê o buraco? A casa Não tem porta, não, gente O da quando tem cobra aí dentro Achou a porta da casa? Também não Já foi embora, já Já foi embora Ai Ai, coitado Ficou lá, ó Não tem mais nada ali, não, pessoal Foi? Chegando bem pertinho ali, pessoal No barraquinho Aí, gente Ó O barraquinho em cima da árvore Muito bonito, hein, gente? Ai, que uma trilha ali do mato Mais gosta de mato, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.